Seja bem-vinda e bem-vindo ao Transportalx, o podcast que transporta o Brasil de verdade. Uma produção da Agência Transporta Brasil. Apresentação, Léo Doca. Transportalx tem patrocínio da DAF. Qual é o X da questão para sua operação? A resposta está aqui. O DAF-XF testado e aprovado por milhares de clientes. Scane a locação. Máxima disponibilidade para o seu negócio. E o programa Transportalx tem apoio da Volvo Caminhões. Siga com a Volvo rumo ao zero acidentes. Saudações transportadoras Léo Doca na área. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Transportalx, o podcast que transporta o Brasil de verdade. Toda semana a gente traz aqui gente que transporta o Brasil, que representa o setor de caminhões e ônibus, que tem a ver com a vida que é a vida em movimento. E o Transportalx tem o patrocínio da Scania, da Volvo e da DAF. E por falar neles, segue aí uma mensagem dos nossos patrocinadores. Essa é para você que está procurando alugar o veículo ideal para a sua operação. Com a Scania locação, você pode alugar diretamente da Scania um veículo sob medida para o seu negócio e ainda contar com todos os benefícios que só a Scania tem. Fale agora com o consultor Scania e eleve a sua operação a um novo patamar. Scania locação, você pode alugar diretamente da Scania e eleve a sua operação a um novo patamar. Scania locação, você pode alugar diretamente da Scania e eleve a sua operação a um novo patamar. Scania locação, você pode alugar diretamente da Scania e eleve a sua operação a um novo patamar. Scania locação, você pode alugar diretamente da Scania e eleve a sua operação a um novo patamar. Volvo. A nossa meta, ela é o acidente zero, né? O acidente, todo acidente, eu acredito que ele é evitável, desde que tem uma pré-inversão, né? Temos monitoramento online dos carros, sabendo o que está acontecendo e se acontece alguma coisa, a gente tem que monitorar e ver o porquê que aconteceu. O primeiro carro, o Volvo, ele traz para nós uma tecnologia. A gente sente que o motorista gosta muito do veículo Volvo. São veículos freio a disco, né? É um carro de alta performance, né? Que ele nos traz uma segurança. Estamos transportando vidas, vidas. Atrás dessas vidas tem famílias, tem ser humano. Então, a mentalidade de todos, da direção, de funcionários, de todos, de todos, de todos, é a mentalidade de acidente zero. É rapidinho, né? E aqui no Transportal, que a gente fala toda semana com o pessoal que transporta o Brasil de verdade. E por falar nisso, você que transporta o Brasil de verdade, já começa o nosso episódio aqui, deixando aquele like que ajuda muito o nosso trabalho. E se você não for inscrito ainda no nosso canal, se inscreve aí para receber todas as notificações. Aqui na TV Transporta Brasil, tem todas as quintas o nosso videocast Transportalx, e tem também vídeos sobre caminhões, ônibus, tecnologias, tudo que move a vida da gente, a vida em movimento. Tudo relacionado ao mundo dos transportes. E por falar em mundo, hoje a gente vai falar do planeta, do planeta caminhão, que a gente vai receber aqui, a gente tem o prazer de ter como nosso convidado, o Serjão, Sérgio Cascanlian, do Planeta Caminhão, um cara que é especialista no assunto, e um cara que é apaixonado por diesel, apaixonado por caminhões. Serjão, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Uma honra e um privilégio, irmão. Estou muito contente aí de poder participar do Transportalx. Valeu demais, a gente fica muito feliz de ter você aqui. Você é um cara que tem muita história aí, nessa jornada do caminhão. Queria que você contasse pra galera qual que é a origem do Planeta Caminhão, que já tá aí ano que vem pra fazer 10 anos. 10 anos, cara. Como é que começou essa história? Ó, Léo, é uma história longa, né? Começou de moleque, né? Aquela história lá do moleque, bem molequinho mesmo, né? A molecada que gostava de bola e a molecada que gostava de carrinho. Claro que a proporção é muito menor, né? A galera do carrinho, eu era o moleque que sempre gostei de carro, né? Enquanto lá no comecinho, na escola, a galera ia jogar bola. Eu era na bola, aqueles caras que, tipo, sabe quando tem os dois capitães e começa a chamar? Eu normalmente era o último. Eu também. Aí eu ficava olhando pra rua, vendo os carros, né? Eu até os anos 2000 era apaixonado de conhecer os carros pelo barulho, né? E aí, graças a Deus, uma base muito boa e familiar, né? Meu pai, minha mãe, poxa vida, deram muita estrutura pra isso e incentivaram a trabalhar cedo, né? Então, comecei com nove anos como lavador de carburador de fórmula Ford. E aí, foi a adolescência inteira, né? Trabalhando no autódromo todos os fins de semana. Pensa num nerd, né? Eu era aquele nerdão de cinco da manhã de domingo, tá no autódromo, lá na bandeirinha, lá na reta oposta, escutando os carros ligarem. Então, sempre foi essa jornada, né? Até chegar a época de faculdade. E aí, faculdade tem essa questão do estagiário, né, cara? É um pesadelo quando você passa por essa fase, porque todo estagiário sonha em ser efetivado. E aí, foi justamente isso, né? Aí, eu entrei na Bayer até. Tantas outras coisas aconteceram no meio do caminho. Preparação de motor, tudo. Essa sempre foi minha escola. E eu entrei na Bayer e tava indo tudo bem pra eu ser efetivado na Bayer. Um dia, na faculdade, apareceu lá uma ficha de estágio da Ford, né? Foi aí que você tinha criado o seu primeiro carro de corrida? Não, criado não, foi depois. Aí foi na primeira saída, né? Aí, aquela coisa de Ford, né, cara? Eu cresci tendo de belina. Eu sou daquela época que o Santos era de lama, era de terra. Aí, eu ia no chiqueirinho, né? Porque era pai, mãe, irmã, avô, avó. E eu ia no chiqueirinho, nas cobertas, derretendo de calor. Aquela coisa toda. Então, eu tinha esse carinho por Ford, né? E sempre gostei muito. Pude ter oportunidade de comprar o primeiro carro com 15 anos, naquela época, né? Que era um Maverick V8 mesmo, né? Uma veco. Uma veco, apaixonada até hoje. Nossa senhora, arrepentindo de matar, você não tinha vendido. Mas aí, foi essa caminhada. Aí, veio lá a ficha de estágio da Ford. Aí, eu, caramba! Aí, eu preenchi na faculdade. Mas, achei que não ia dar nada, sabe aquela coisa? E aí, eu acho que essa tranquilidade de já estar indo bem, né? No estágio, me deixou muito seguro pra ter a conversa que era com o Osvaldo Jardim. Queridíssimo Osvaldo Jardim. Grande corintiano. É! Gente, não, acho que era santista, se eu não me engano. Perdão se eu tô falando errado. Mas, assim, aí o Osvaldo foi, um monte de entrevistas de estágio. Eu fui lá tranquilo, chegando com o Maverick, com aquela coisa toda. E acabei entrando na Ford. Então, deixei a efetivação pra tentar uma nova jornada de estagiário. Claro que eu pensei 35 mil vezes, perguntei pra mãe, perguntei pro pai, o que eu faço? E ele sempre apoiando, tem que seguir seu coração. E aí, fui pra Ford. E aí, na Ford, eu tive o privilégio, né? Essa é a jornada um pouco reduzida, de passar em todas as áreas. Entrei como acessórios, depois marketing de peças, depois parte técnica. E aí, eu fui pra caminhões. Ou seja, eu sempre tive essa paixão por carros e caminhões. Sempre achei demais. Tenho nas minhas lembranças distintas, remotas, lá atrás, dos Brasil Transpo, que tinham lá no IMB. Que antes da FENATRAN, né? Antes da FENATRAN, exatamente. Eu lembro, nossa, eu lembro quando lançou o D40. Nossa, muitas lembranças, assim, de caminhão. E aí, foi isso. Eu cheguei na área de engenharia de serviços, na Ford, que era aí, caí de cabeça mesmo na parte técnica. E super escola, né? Tive grandes professores. E aí, foi essa... Foi meio que essa caminhada. Até que, no fim, eu saí da Ford uma vez. Aí, chamaram de volta. Aí, eu saí de novo. E aí, abri o Planeta Caminhão. E foi justamente interessante, porque chegou lá em 2015. Eu já estava pensando nessa coisa de... De ter o próprio negócio, né? Como eu tentei em 2008, que foi o carro. Aquele veículo esportivo preparado para áreas fechadas. Tanto condomínios, como cartódromos. Cara, foi uma grande escola, né? Apoio da USP, apoio da Pirelli, apoio da Honda. Mas a verdade é que acabou não dando muito certo. Acabei quebrando, né? Não tenho tanto... Nunca tive tanto lastro financeiro. Acabou não dando certo. E aí, foi nessa vez que o Oswaldo foi e, novamente, me puxou de volta. Junto com o Pedro Aquino para a Ford. Para ir para a parte de comunicação. Para ir para a parte de marketing. E foram anos muito, muito felizes. Mas aí, de novo, bateu a vontade de ter um negócio próprio. E antes de você ter o negócio próprio, eu lembro que teve duas coisas muito marcantes. Que eu já tinha o Transporta Brasil. E eu participei de dois lançamentos que o seu departamento, que você capitaneou na Ford. Que foi a volta da F4000. A volta da F4000. A lema da fazenda lá. Coronel Jacinto. Exato. Foi um evento bem legal. E, para mim, o que é, até hoje, o maior evento de lançamento de caminhão de todos os tempos, que foram os extra pesados Ford, lá no Chile, né? Ah, foi muito especial tudo aquilo, né? Falando um pouco desses eventos, né? Foi muito legal, porque da F4000, justamente, era um relançamento com um veículo visualmente igual ao que tinha terminado. Exato. Ou seja, ele não teve até atualizações de design. Ele teve atualizações de trem de força, né? Que era o motor 2.8. Então, naturalmente, né? Vinha de um 3.9. E imaginava-se que o 2.8 poderia gerar alguma dúvida, né? Por parte dos compradores. Tipo, pô, será que o 2.8 aguenta, né? O motor ISF, aquela coisa toda. Então, foi construído aquele circo, né? Aliás, um abraço para o Henry, que é o Henry Falbo, que é o dono da Coronel Jacinto, que ajudou muito no desenvolvimento dessas células de experiências, justamente para poder, realmente, validar aquilo que estava sendo dito, né? Eu acho que essa coisa da experiência com a marca, com o produto, ela é muito especial, né? Então, o F4000, a gente lembra muito disso, porque eram caminhões carregados, eram circuitos fora de estrada, caminhões para sair em subida, né? Mergulhavam em tanques, porque tinha o 4x4, né? Até hoje, muito adorado esse F4000 4x4, altamente valorizado no mercado de seminovos. E do extra pesado foi grandioso. Foi uma saga, né? Ah, foi grande. Nossa, cara. Foi um negócio. Atravessando os caracoles na neve. Eu lembro quando a gente vendeu o projeto numa sala de reuniões, Pedrão Aquino, Osvaldo Jardim, preparei toda a apresentação, que para ser um extra pesado tem que ser grandioso, e é aquela defesa de ser atacama. E quando você cria um projeto, você não imagina o tanto de problema que vai dar, né? Porque teve... Aí foi super legal, porque foram vários extra pesados para fazer aquela experiência. Foi uma semana com clientes, e aí depois as últimas ações com a imprensa especializada. E aí os caminhões foram saindo de São Paulo. Alguns iriam engatar no semirreboque lá no Chile, alguns saíram engatados daqui. Foi uma mega operação logística que pegou uma nevasca no meio do caminho. Pois é. E aí pegou aquela nevasca que não acontecia há muito tempo, de metros de altura, e os caminhões ficaram todos presos lá no Andes e não chegava nada. E a gente montando a estrutura ali embaixo, em São Pedro de Atacama, né? São Pedro de Atacama. Que legal que você lembra, cara. É uma alegria lembrar desse evento. E aí eu lembro que tinha uma época que eu e o Daniel, o Daniel Eriksen, queridíssimo, a gente lá embaixo, todo dia ficava esperando para ver se as luziam. Ah, vai abrir. Ah, não abriu. Ah, vai não. E o evento chegando, e o evento chegando, e nada de caminhão. No dia do limite final, sabe aquela coisa? Do dia seguinte ia começar o evento, liberaram a descida. Eu lembro até hoje, a gente na caçamba da caminhonete, seis horas da tarde, anoitecendo, começam a aparecer os forazinhos lá de cima. E foi incrível esse evento, acho que foi em 2011, talvez, esse evento, ou 12. 13. Em 2013, que lá naquela época vocês já fizeram um esquema, a imprensa estava dentro de um ônibus e vocês tinham um sistema de telemetria super avançado. Foi bem legal isso. Deu trabalho também, né? Deu trabalho, porque naquela época não existia muito isso, né? Não. Então era mais uma experimentação de coleta de dados, justamente para mostrar picos de torque. Só que assim, também deu problema, né? Nos bastidores sempre dá, porque teve que pôr umas antenas enormes para poder transmitir dos caminhões, né? O caminhão doador da tecnologia, dos dados, teve que simular diversas antenas. E quantas descidas na Serra de Santos a gente simulou e validou e pegava a chuva. Foi um super bastidor. Tem muito bastidor num evento como esse, mas no fim das contas deu tudo certo. Deu tudo certo, foi lindo. E eu lembro que ficou marcado, a gente foi passear lá em São Pedro de Atacama e todo mundo falando do evento, realmente foi incrível. E assim, uma pena, né? Por uma decisão global da marca, uma pena. A gente ficou órfão da Ford Caminhões aqui no Brasil, né? Ficou. Reposicionou, né? Reposicionou. Eu vejo assim, eu vejo que a Ford hoje está num outro nível de produtos, né? Quando você olha para as picapes, quando você olha para os automóveis. Na verdade, foi uma decisão global, né? Não foi uma decisão brasileira, não foi algo local, foi global mesmo de parar com a operação de veículos pequenos. Por aí, em situações, enfim, tem muitas coisas aí de custo Brasil envolvido, né? Mas aí parou a fabricação. Mas eu vejo assim, eu vejo a Ford muito bem hoje, né? Com produtos... Não é porque eu trabalhei lá, não. E porque eu devo... Porque eles são fantásticos mesmo, né? Eu, particularmente, sou um grande fã de caminhonetes. E as caminhonetes da Ford, pelo amor de Deus, né? A gente sempre conversa sobre isso, né? Aliás, eu e o Sergão, a gente se encontra bastante nos eventos aí de caminhões por aí, né? E a gente sempre troca essas ideias. Um pega um para testar, o outro fala, ó, pega aquele lá também e tal. E assim, o Guilherme Lastra esteve aqui, né? Que é o diretor da Ford Pro. Ah, que legal. Aqui para a América do Sul. Esteve aqui no Transportal, que a gente falou sobre o sucesso da Transit, né? A Transit. Que é um produto premium, né? Maravil, né? É uma nave. Cama de 10 marchas. Fiz a minha mudança com a Transit. Deu tudo certo. E as picapes, né, cara? Que a gente... Primeiro, assim, para você que é fã dos carros clássicos, né? A Maverick acabou sendo usada para outro veículo que não tem nada a ver, né? Mas assim, uma picape da hora também, né? A Ford Maverick, a linha Ranger nova, incrível. E a F-150 que mora no nosso coração, né? A F-150, eu diria que ela deu uma estragada na minha vida. Na minha também. A gente fica mal acostumado pra caramba, né? Ela subiu a régua num nível, né? Que tipo, qualquer caminhonete que você entra agora, né? Não tem jeito. Cara, o que é aquilo, né? Aquele motor. Você sabe que eu fui numa Fórmula Track com ela? Inclusive, aí eu sempre fazia adesivos, né? Pra colar. Aí eu falei, ah, vou ser inteligente agora. Vou cortar uns imãs, né? Pra justamente... Colar na porta. Colar no do planeta. Pra ficar mais barato do que toda vez fazer adesivo, né? Sim. E coincidentemente foi na F-150. E aí eu fui colar na porta, nada. Fui colar no capô, nada. Eu... Toda de alumínio. É de alumínio, cara. Você vê que é diferenciado. 800 quilos a menos. Não, é absurda. E, ó, a gente põe os carros pra andar na mão de piloto profissional. Aliás, a Maverick, Maverick, né? Como eles chamam, né? Maverick. Essa é um carro... Eu não andei na Hybrid ainda, pra te falar a verdade. Mas esse é um carro que eu tinha preconceito, cara. De verdade. Falaram, ah, é monobloco, né? Meio, sei lá, meio baixa. Plataforma do Bronco, né? É, do Bronco. Suspensão traseira Multilink. Multilink. Aí, ah. Não sei. Aí eu viajei e fui pra pista com ela. E, cara... É uma performance absurda, né? É meu carro dos sonhos pra andar na cidade agora. Meu também. É meu sonho de consumo. Meu sonho de consumo. Exatamente. Que é o que dá, né? Pra nós, né? É, é, exato. Ainda, né? Ainda tem que... A gente chega lá. A gente chega lá, é. É verdade. Enquanto isso, eu vou andando na ranjinha. Tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Ô, Sérgio, e aí você criou o Planeta Caminhão e começou essa pegada. Porque, assim, a gente, na imprensa do caminhão, a gente sempre teve lá as revistas tradicionais, o Transporta Brasil, que começou digital lá em 2008. E vocês chegaram com uma pegada diferente, que é a geração de conteúdo, pra quem é fã de caminhão, né? Vocês atingiram um público que é muito da hora, assim, galera que é apaixonada. Conta um pouco disso, como é que foi a evolução do planeta nessa pegada do conteúdo. Pois é, na verdade, foi 2015 que eu deixei a Ford. Na verdade, eu ia abrir uma oficina. Olha só onde eu ia. Eu ia pra cidade da minha esposa, né? Que é o aparecido do Rio Doce, lá no oeste goiano, ao sul de Rio Verde e ao noroeste de Jatai. De Jatai, não, de Caçu. E aí, eu tava determinado a abrir uma oficina, que durante o dia fosse uma oficina de parte baixa. E aí, durante a noite, fosse um Carbar, né? E eu cheguei a ir pra lá algumas vezes, inclusive. Até vi galpão pra fazer isso, né? Conversei sobre valores. E aí, a minha esposa, a Gabriela, não, não faça isso, não faça isso, não faça isso. E aí, o Daniel, o Daniel Erikson, queridíssimo, foi lá. Vamos tomar uma cerveja um dia? Vamos tomar uma cerveja um dia. As mulheres são muito mais sábias que a gente, né? Absurda. Graças a Deus. E aí, o Daniel Erikson chegou. A gente, não, vamos tomar uma cerveja. Vamos. E aí, nós fomos lá, onde a empresa acabou se constituindo, no Paraíso, perto daqui. E aí, enfim, três cervejas depois, éramos sócios, né? Porque ele falou até assim, Você vai largar todo o conhecimento, tudo o que você gosta de caminhão, né? Pra trás. E aí, eu falei, ah, tá bom, tem razão. E é graças a Deus, né? Aí, ele me convenceu também. E foi a melhor coisa que aconteceu, né? Porque aí, a gente pensou, o que a gente pode fazer de diferente, né? Porque tem veículos extremamente, né? Tipo, veículos extremamente importantes, né? Tradicionais. Tradicionalíssimos, né? Como, por exemplo, o teu, né? Que já tem uma longa caminhada, né? Que, pô, referência no setor. E aí, você tinha, tanto esse que falava muito mais de negócio, de amplitude, de todos os modais, como tinha os veículos que falavam mais com o caminhoneiro, né? Então, era muito segmentado nesse sentido, naquela época. E aí, a gente falou, poxa, como é que dá pra transferir essa paixão por caminhão pro planeta caminhão, né? Foi justamente explorar o caminhão como protagonista da coisa e as histórias de seus proprietários. Porque o universo do caminhão no Brasil, ele é tão rico, né? Com certeza. Tem tantas histórias, tanta gente que restaura clássicos, tanta gente que preserva a memória, né? Então, essa foi a paixão. E aí, que foi o primeiro dia do planeta caminhão. O caminhão do Luiz Locatelli, inclusive, o International Long Star, abração pro Luiz. E aí, foi ele, falou, não, Luiz, nós vamos gravar, que ele tava indo pro encontro em Boituva. E aí, eu falei, nós vamos gravar junto. E aí, assim foi. E aonde parava o caminhão dele, você lembra do caminhão dele? Eu lembro, sim. Aonde parava na Castelo, parava 20, 30 caminhões pra todo mundo olhar de perto. Cara, eu nunca vi isso na minha vida. Uma nave, cara. E foi o primeiro que tá lá. Primeiro vídeo da história do planeta caminhão. E aí, essa caminhada foi longa. Lembro que vocês fizeram Iveco com a Ferrari. Ah, isso foi demais. Alguns vídeos clássicos, né? Que fizeram bastante sucesso. Em três anos, já estavam com 100 mil inscritos, cara. Em 2018, ali pra 19, já ultrapassou. Eu sou um pouco ruim de número, mas eu lembro muito bem essa história do Highway vs Ferrari. Que experiência absurda. A maior escorreia da Iveco comprou a ideia, né? E aquilo ali, na verdade, aquele foi real, na verdade, né? O carro foi realmente no limite. O caminhão foi realmente com 560 cavalos, né? Aquele monstro com FPT Cursor 13. E foi ali o comecinho, é verdade. Legal se lembrar. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pra vocês assistirem. Também os contatos aqui do planeta. E aí, Sérgio, você... Eu lembro de uma época que eu tive o prazer de trabalhar com vocês lá no planeta. Foi maravilhoso. E vamos abrir um tópico agora que foi uma experiência incrível. Que a gente cobriu a paralisação dos caminhoneiros lá em 2018, né? É verdade. O Brasil parou, cara. Aquele foi bem intenso. Exatamente. E eu lembro que a grande imprensa, as emissoras de TV, elas estavam meio desacreditadas, né? Com a galera do caminhão, eles bravos com a mídia e tudo mais. E a gente lá transporta Brasil e Planeta Caminhão com acesso livre pros caminhoneiros, né, cara? Aquilo foi emocionalmente forte, né, Léo? Pelo menos pra mim foi... Mexeu muito com as emoções, né? Porque eu lembro que a gente tava em Santa Catarina. Isso. No lançamento da Daily City. Daily City, muito bem lembrado. Da Iveco. E aí começou esses rumores, né, da paralisação. Eu, particularmente, confesso que não imaginava que ia tomar aquela proporção. Ninguém imaginava. E aí a gente veio pra São Paulo e eu lembro que nós fomos pra lá. E aí a coisa começou a pegar fogo. A gente tava sendo xingado pelos caminhoneiros porque a gente postava lá que tava lá no costão dos santinhos. Os caras, a gente tá aqui tentando mudar o país, vocês estão aí de boa. Calma, nós estamos indo, estamos indo. Estamos a caminho. Lembra disso? Lembro muito bem, cara. Lembro como se fosse hoje. E aí nós fomos lá e quando chegou, o que que era aquilo, cara? Quanto caminhão parado, né? Ali em Budasartes, né? Lá naquele posto, logo depois da entrada do trevo de Budasartes. Isso. Ali tinha uns 5 mil caminhões parados. Fácil, né? Era muito caminhão. Porque a gente andava, 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 caminhão, caminhão. E assim, o que que eu acho, né? Claro que parou o abastecimento, né? Adoblou sem gasolina. É, adoblou. Você só ali, ó. É, só faltava empurrar, né? É. Que aflição, cara. Rindo devagarinho, quinta marcha, jogando na banguela, aquela coisa toda. Mas eu lembro assim, uma coisa muito, muito bonita, né? Até certo ponto, foi o apoio da população, cara. Com certeza. Por isso que eu falo, mexeu muito com emoção, cara. Me emocionei várias vezes lá. É. Porque aí você vê a bondade, né, cara? Do brasileiro, sabe? De ajudar. E tantas e tantas pessoas vinham pra oferecer comida, né? Pros caminhoneiros. E aí foi crescendo, e tendas pra alimentar, e aquela coisa toda, justamente por conta da paralisação, né? É, porque assim, eles tinham a bandeira, tipo, eles queriam ter uma previsibilidade no preço do diesel, né? Um reajuste do frete, e muita desinformação, porque como você vê, separou uma base da Petrobras, fechou ali, fechou aqui o abastecimento, separou o país. A população tava pé da vida com os caminhoneiros, muita desinformação, e a gente lá fazendo nosso papel, que eu lembro que era a hashtag cobertura sem filtro. É verdade, é verdade. Aliás, muitas entrevistas bacanas, né, naquela época lá, realmente as pessoas defendendo seus pontos de vista, né? É isso. Mas eu acho que no fim das contas, eu lembro até quando terminou, né? Foi um pouco, digamos assim, assustador como terminou, né? Foi, né? Foi, porque deu até uma tristeza, sei lá, por isso que eu falo que é um misto de emoções, né, cara? Porque o Temer já tinha declarado que era inconstitucional, que era pra liberar as vias, liberar as vias, né? Isso, isso que tinha bloqueio, né? Tinha bloqueio. E eles estavam deixando passar o que era essencial, ambulância, coisa de saúde e tudo mais, né? Mas o que é interessante é que até surgiu aquelas histórias, né? Primeiro que assim, a gente abriu uma live pelo canal do Planeta no Facebook, você lembra? Deva 300 mil pessoas. Absurdo. Aí apareceu figura lá, o Alexandre Frota. O Frota, verdade, o Frota apareceu lá. E aí eu consegui me infiltrar, aí a gente pode ter um monte de piada em relação a isso, mas eu consegui me infiltrar na cúpula dos caminhoneiros, eu fui o único jornalista que conseguiu entrar lá, a gente foi pro Palácio dos Bandeirantes e lá no Palácio, a gente abriu a live do Planeta, vazamos na Globo News, um monte de lugar, fizemos pergunta, na época era o Márcio... Márcio França. França, né? O governador. E aí depois, no dia seguinte, a gente dormiu no posto e veio a PRF primeiro, né? Dormimos no posto, dentro da Doblou, três pessoas, né? Que esse era o rolê, até porque o combustível já tinha ido embora, porque a gente ficou vivendo aquilo 24 horas, né? Aí a gente meio que perdeu a hora e a Paula Tocco lá do Trucão veio chamar a gente, né? Falou, gente, olha, a polícia tá chegando. Veio a Polícia Rodoviária Federal pra alertar os caras, né? E depois veio o maior aparato militar que eu já vi na minha vida. Eu também. Helicóptero, caminhões, polícia do Exército, motocicleta, e aí foi bem rápido, né, que dispersou, né? Nunca vi tanto, como você disse, tanto aparato do Exército, eu nunca vi tanto junto, mas assim, dava a impressão, porque a gente não pode falar pelos outros, que eles não queriam estar ali. É, sim, eles estavam seguindo ordens. Seguindo ordens. É. Tanto é que todos eles chegaram, se alinharam e não abriram um pio, nada. Foram super educados. Super educados. Ninguém bateu em ninguém. Nada, nada. Mas aí foi saindo um, foi saindo outro, aí deu uma tristezinha, né? É. Mas no fim das contas, até que alcançaram alguns dos objetivos. Sim, teve a tabela de reajuste do frete da NTT, né? Depois disso, muita água correu embaixo da ponte, teve outros governos, mas assim, o diesel deu uma estabilizada, não vamos dizer que tá um mar de rosas pro caminhoneiro hoje, né? Aliás, você caminhoneiro, você sabe que a gente aqui levanta a bandeira de vocês, que a galera que transporta o Brasil de verdade, a gente sabe como é difícil pagar o boleto do caminhão ali todo mês, pra quem trabalha em empresa, na firma de transporte também não é fácil, né? Mas essa caminhada aí precisa ser feita e é isso que a gente valoriza aqui. É verdade. Até a gente abrir um outro tópico, porque ó, o Sérgio é um cara que transporta o Brasil de verdade, porque ele também ajuda a chamar novos caminhoneiros pro setor e a conseguir valorizar e capacitar essa galera. Você tem um projeto de capacitação de motoristas, né? Que legal que você tá falando disso, né? Porque nós vamos lançar agora em julho. Vamos dar um spoiler aí, então. É, vamos dar um spoiler, chama Super Motoristas. Nós estamos fazendo uma plataforma de como... Olha, são 49 anos de caminhada que estão sendo concentrados nessa plataforma. Inclusive, ontem foi feriado em São Paulo, a gente tava gravando, fim de semana a gente tá gravando, o pessoal tá apoiando, mas acho que no fim das contas é isso, né? Porque o processo de formação de motoristas tem dois pilares principais nessa história, né? O processo de formação de motoristas é muito ruim, infelizmente, aqui no Brasil. Com certeza. Eu sei porque quando eu tirei a habilitação E foi de carreta, mas era na Zona Leste de São Paulo e todo o processo de obtenção da habilitação se baseou em pôr primeira e segunda dando uma volta num quarteirão pra você pegar uma CNHE e pegar um veículo de 74 toneladas e descer a serra. Não faz o menor sentido. Não faz. Então, por isso que já começa o problema aí, como é que o transportador vai contratar alguém com a CNH se não sabe o quão ele é capacitado, o quão, né? Então, fica aquela briga, né? Tipo, você tem experiência, mas como é que eu vou ter experiência se ninguém me contrata? Então, aí esse é um dos problemas. E o outro problema, na verdade, é o apagão de motoristas, né? Porque existem projeções aí já nos próximos anos de 8 milhões de motoristas faltantes. Exatamente. Até 2025, um terço dos motoristas que estão hoje no trecho vão se aposentar. Então. É muita gente. Então, tem todo um mecanismo, né? Que os pais não querem que os filhos sejam caminhoneiros, né? Todo mundo, tudo isso que todo mundo sabe. Então, a gente construiu também uma plataforma pra conectar a molecada de 16 a 18, molecada, Adolescentes de 16 a 18 ao transporte, chamar atenção pra eles por meio de escolas, né? Por meio de plataformas de conteúdo, pra poder conectar esses caras e essas moças aos transportadores. E aí, a gente tá criando essa base de conhecimento, que é um clube de conhecimento, porque não é um curso só, né? Vai ter todos os dias atualização, né? E nisso que a gente tá trabalhando, que vai trabalhar desde a CNHB. Porque você aprende toda a base na CNHB. Exatamente. Você tem a noção do trânsito, das vias, né? Ali na sua primeira habilitação, né? Exatamente. Aí depois você só vai entendendo as particulares. Então, ele é muito carregado na CNHB. A gente até fez um estudo pessoal, né? Entendendo como é que são formações de condutores no mundo inteiro, né? E uma coisa curiosa, né? Que eu escutei, que por exemplo, por que as pessoas da Finlândia dirigem bem? Porque tem que dirigir na neve, pô. Você anda no negócio que você tá escorregando o tempo todo. Então, né? Você tem aquele contato com sobre-esterso, sub-esterso, né? Com derrapagem. A pessoa tem que aprender. Porque faz parte do dia a dia. Então, esse é o mundo que a gente tá olhando com muito carinho. E é uma missão nossa, né? Porque no fim das contas, dirigir bem envolve tudo, né? Primeiro, abrir os olhos pra molecada que é uma carreira com futuro, né? Hoje você tem remunerações que muitas pessoas formadas não têm. Exato. Dirigindo cavalos mecânicos. Muito, mas muito acima de muita gente de verdade. Sim. Porque os equipamentos estão cada vez mais tecnológicos, né? Mais caros, precisam dar resultado, né? Então, você tem esse olhar todo de chamar a atenção. Que, poxa, venha pra carreira do transporte. Porque a carreira do transporte é algo que é muito bacana, né? Porque se você vai pra estrada, você tem a liberdade. Você tem essas coisas todas que a gente que é da estrada também sabe, né? O quanto isso é bacana. Mas eu acho que é isso, né? É uma missão, é um propósito. Porque no fim do dia você reduz acidente. E você reduz emissões. Não é só dinheiro de combustível. Não é só dinheiro de gasto errado de pneu. Mas é a questão de, poxa, se uma vida foi salva, tudo já valeu a pena. Exatamente. Então, nos arrepia falar um pouquinho disso, né? Mas eu acho que tem um propósito maior também de cuidar do mundo. Porque não faz mais sentido nenhum, Léo. Opinião minha, né? Não faz mais sentido nenhum você ter um caminhão que polui, sabe? Com bomba aberta. Isso, né? Que os seguidores do Planeta Caminhão não me crucifiquem, mas isso não faz mais sentido no mundo de hoje. Fumaça preta ficou no passado, né? Ficou no passado. Com certeza. E como é que faz pra galera acessar essa plataforma nova? Como que é dar aí os caminhos das pedras? Supermotoristas.com.br Tá aí, ó. Vou botar aqui na tela pra vocês. Aqui, ó. Supermotoristas.com.br Valeu, obrigado. Privilégio. A gente gosta aqui de... A gente dá algumas indicações de leitura e de conteúdos novos. Então, você aí que se interessa, que tá afim, que tem o sonho de ser caminhoneiro, é aquela velha história que o Sérgio falou, né? Isso aí é muito importante, né? A transportadora tem lá a vaga, né? De motorista, e aí não contrata o cara porque ele não tem experiência. Mas como é que ele vai ter experiência? Como é que faz pra ter a primeira, né? O primeiro trabalho? Então, já aí tá uma capacitação importante. A gente até tentou com alguns gestores de risco, né? Pra entender como é que poderia trabalhar melhor nessa integração de novos profissionais. Mas tá sendo uma jornada bem trabalhosa nesse sentido. Justamente do gestor de risco entender que existem pessoas que estão começando agora efetivamente, né? Mas estamos na luta também. E é legal, só pra terminar esse assunto, né? Que a plataforma serve pra qualquer coisa. Pra CNHB. Por exemplo, a pessoa que quer dirigir melhor, né? Humildemente, a gente tá trabalhando muito nos conteúdos, mas é assim, até tirando muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas técnicas, muitas dúvidas operacionais, comportamentais, coisa de saúde mental que pega muita gente hoje, né? A gente tá abordando. Então, é esse meio que o nosso mundo de supermotoristas. Legal pra caramba. E lembrando que também, quem quer ficar na B e quer trabalhar com carga, vamos lembrar que tem um monte de veículo aí, de entregas de última milha, do e-commerce, que utilizam a categoria B. Tem daily, tem transit, todas as vans, né? Sprinter, Renault Master, inclusive tem o HR, tem o Bongo, eu adoro o Bongo, né? Eu curto pra caramba esse tipo de cargueirinho. E que é uma galera que é capacitada e tem CNHB e trabalha no dia a dia aí, cargueiro, né? É. E assim, né? Universos diferentes, né? Quando você vai pra distribuição urbana, são outros desafios, são outras questões, né? Não é fácil, a gente teve a oportunidade de passar uma semana na Jamef entendendo tudo isso. Não é fácil a vida de quem faz distribuição urbana, muito pelo contrário, né? Com certeza. Mas, sem dúvida, é uma jornada, né? Eu acho que assim, como toda carreira, é uma jornada. Se você quer realmente ter uma condição boa de receita, de questões salariais, é uma jornada. Você começa, né? No ônibus, você começa lá na manobra, dentro do pátio, aí vai e começa a ir pra fora, né? E no caminhão é a mesma coisa. Começa no carro, como você bem disse. No carro pequeno, vai pro CNHB maior, pra ir pro C, e aí vai crescendo nessa jornada. Exatamente. E eu lembro que você começou esse assunto falando que você quer chamar esses meninos e meninas também. Porque a profissão de motorista é pra menina também, né? Ah, super, né? Você sabe bem, né? Super é pra mulheres, né? Na verdade, é assim, né? Tem várias marcas que se posicionam de diversas formas. Mas a verdade é que nós temos aí metade da população brasileira, não é exatamente a metade, mas é muito próximo da metade, mulheres. E assim, não pondo em guerra dos sexos, muito pelo contrário, mas as mulheres são cuidadosas, efetivamente. As mulheres são muito responsáveis, né? E o transportador tá percebendo isso, né? A gente até é apoiador do movimento A Voz Delas, né? Da Mercedes-Benz, que é o precursor, que começou lá atrás em 2000... Nossa, eu nem vou lembrar. 19? 19, é verdade. Nossa, faz tempo já, né? É, o Planeta Caminhão foi o primeiro signatário e o Transporte ao Brasil foi o segundo. Foi o segundo signatário, exatamente. Dá pra ver como a história é longa, né? Muita coisa. E aí a gente suporta, né? Em diversas ações, né? O movimento A Voz Delas. A gente, nossa senhora, tem a honra de poder trabalhar com isso, porque é um movimento tão bonito. Tanta coisa acontecendo de verdade, porque no começo são só sonhos, né? Você tem algumas coisas e você fala, poxa, será? Será que vai dar certo? Mas tá dando certo e realmente as mulheres estão vindo, né? Os treinamentos específicos para a mulher estão acontecendo e eu vejo que tem um campo enorme. É, existe um potencial muito grande, inclusive, pra ajudar o Brasil nesse déficit de motoristas, né? Então aí, ó, a reserva técnica tá nelas, né? Tá nelas. Pra ajudar também, né? É verdade, é verdade. Muito importante, né? E aqui a gente fala sobre assuntos tranquilos, amenos, mas também a gente fala umas polêmicas, É mesmo, é? Até porque a gente acabou de voltar do Mato Grosso. É verdade. E a gente viu lá na Amage, que é uma gigantesca produtora de soja, né? Incrível. E os caras estão trabalhando com o biodiesel B100, né, cara? É verdade. É uma polêmica, mas assim, acho que a gente deve entrar nesse assunto pra... É irreversível, né? A participação do biodiesel na nossa matriz de energia e lá eles estão provando que o negócio dá certo mesmo, né? É verdade. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso tecnicamente, porque assim, teve os caminhões da Scania, eles compraram mais de 100 caminhões, né? 101, né? 101. Compraram o Volvo também, o FH, né? Também o 540 adaptado pro B100. E aí, vai entupir, não vai? Vai dar certo isso, você acha? Nossa, é, você quer entrar? Não, é assim, como você disse, é irreversível, né? E faz sentido por ser um combustível renovável. Não adianta a gente ficar fechando os olhos e achar que não é esse o caminho, porque esse é o caminho, né? Mas é a origem, né? Na verdade, você tem uma questão do biodiesel, né? Porque ele tem essa questão da origem vegetal. Então, assim, não é um combustível vivo, né? Então, tem essa questão justamente de contaminação. Parafraseando o Marcelo Galão da Scania, né? Ele que fala que o biodiesel é vivo, né? É, é. Porque ele é uma matéria orgânica, moram nele algumas bactérias e ele ainda puxa a água do ambiente, né? Higroscópico. É. O que isso gera? O diesel já é. O diesel de dinossauro também é... Higroscópico. Também é higroscópico, né? Mas acho que o problema é justamente a formação de biodigestores, que aí os dejetinhos deles viram borra, né? Então, é aí que está o principal problema. E eu acho que sempre foi esse problema de controlar isso tudo, né? Agora, o que a Amagi, né? Brilhantemente fez. Aliás, que a operação mesmo foi impressionante, aquela coisa toda. Incrível. Mas eles testaram antes de comprar esses veículos todos. Funcionou muito bem. B100, 100%. Ou seja, 100% biodiesel precisa de adaptações, né? Porque o B100, ele é agressivo com as borrachas, né? Então, você tem como adaptar. Eu não chamaria tanto de adaptar, né? É você setar o caminhão, né? Você configurar o caminhão para o B100. Mas você tem algumas questões como, por exemplo, o filtro, né? Por conta da viscosidade, né? Ele é um pouquinho mais viscoso. Mas, no fim das contas, o pessoal da Amagi provou que... Eles provaram que dá certo. Tanto nos tratores, né? Que a gente viu diversas máquinas lá, porque eles estão agora internalizando toda a frota B100, né? E aí você tem essa questão justamente de controle do diesel. É, lá em Diamantino, né? Eles têm aquela fazenda Sete Lagos. Estão rondando lá com 21 máquinas John Deere, né? E conseguiram mitigar essa questão aí da borra e tudo mais usando aditivo, né, cara? Então, esse é o ponto... Eu acho que esse é o ponto-chave, né? Tem dois pontos de atenção na coisa do biodiesel, que é o quanto tempo ele está armazenado, né? Justamente por conta, né? Pô, desde sair da produção até chegar na refinaria, no posto, quanto tempo fica no posto, tudo. Então, quais são os controles do posto? Tem muitas interrogaçõezinhas, né? Na Amagi é tudo muito controlado, né? E por isso funciona muito bem. Então, no mundo perfeito, funciona. Mas aí o ponto é justamente esse. A Amagi, como você bem disse, usa um aditivo de base detergente para limpeza, né? Dos canais de injeção. Isso. E um que é bactericida. E fungicida. E fungicida, exatamente. E aí mata. Então, esse aí é o que controla a coisa. Então, né? É legal que esse papo do biodiesel está vindo para a discussão. Até, né? A gente conversa muito com transportadores amigos e tudo. Existe, claro, um receio. E a pessoa tem que se preocupar com o biodiesel, assim, no seu veículo? Tem. Tem. Porque você precisa cuidar do biodiesel, né? Então, aí vem algumas perguntas que foi justamente a Amagi, né? Em conjunto com a Scania, está pondo isso em discussão, né? Está pondo isso em discussão com a sociedade, né? Para, por intermédio, né? Na viagem que a gente fez, do belíssimo material que o Transporta Brasil fez. A gente também produziu um conteúdo audiovisual lá no nosso canal. Justamente para começar essas trocas e como vai funcionar daqui para frente. Então, o que eu acho que é uma tendência... Que eu acho não, né? Certamente é uma tendência a aumentar o percentual hoje, 14, né? Certamente vai aumentar esse biodiesel. Mas vão ter aí desenvolvimentos, questionamentos em aonde vão ter esses aditivos. Se isso, por exemplo, é lá no transportador. Mas se chegar no transportador já contaminado, é um problema. Então, aonde deveria ser? Pô, é na refinaria. Porque hoje você vai na refinaria quando tem o embarque dos caminhões. Todos os aditivos são colocados na refinaria. Isso. A gasolina vem pura. E aí vai lá os injetorzinhos e põe o percentual, tudo digitalzinho, bonitinho. Mas será que isso para o biodiesel funciona? Ou será que isso tem que ir um pouco mais para trás? Já na refinaria. Então, essas perguntas que eu vejo que ainda vão ser respondidas aí nos próximos meses. Com certeza. E a gente espera uma responsabilidade dos próprios gestores governamentais disso. Até porque para a MAG conseguir esse projeto, ela teve que fazer uma homologação muito grande com a ANP. E a gente espera que tenha rigor nisso. Para que nossos caminhoneiros possam rodar tranquilos, sem caminhão ficando no acostamento com mangueira entupida. Cheio de água no tanque, um monte de problema aí. Até porque a gente tem que pensar que o caminhão zero quilômetro está rodando. Mas tem aí milhões de outros que são de outros anos de fabricação. E nem estão tão preparados assim para esse tipo de combustível, né? É, o assunto é bem polêmico, né? O assunto é bem polêmico. Porque hoje veículos com B14, se ficarem parados por muito tempo, já podem apresentar alguns problemas de entupimento. Que isso é da base do biodiesel mesmo, né? Então, eu acho que esse é o caminho a ser trilhado, né? Como é que vai ser controlado esse aumento do biodiesel, né? Para que os veículos não sofram tecnicamente. Porque se o B100 tem alteração de filtro, tem alteração de linha de combustível em todas as partes de borracha, tem questões também no pós-tratamento. Lembra que ali é diferente, né? É recalibrado. O software de emissão é recalibrado. O software de emissão, o sistema de exaustão. Ele continua usando ar, né? Apesar da redução drástica, né? De emissões. 99%, né? Se eu não me engano. É, não da roda até o escapamento, mas esse 99 conta todo o carbono que foi sequestrado pela soja, né? Mas na emissão mesmo também tem uma redução que é um pouco menor, né? Considerável também. E a gente tem que terminar esse corte, então, falando do biodiesel do B100, mandando um abraço, é um salve para a galera da Amagem que nos recebeu muito bem. Muito bem. Lá no Mato Grosso, lá em Cuiabá, em Lucas do Rio Verde, em Diamantino. Um salve para o Daniel Escobar e para a equipe de comunicação lá deles. A gente faz questão, né? Demais. Daniel, nossa, um cara diferenciado, né? Foi muito legal, a equipe toda maravilhosa. E o povo da Scânia também, né? O povo da Scânia. Foram dias maravilhosos mesmo. E mais legal, né? Dias de muito conhecimento, né? Porque a Amagem levou para conhecer fábrica, para conhecer processos, para conhecer... Tipo assim, eu posso falar isso. Eu voltei com a cabeça diferente de quando eu saí para ir para lá. Eu também. Inclusive, o editor vai trabalhar um pouquinho e vai botar aí algumas imagens aí da nossa viagem para o Mato Grosso. Tem a colheitadeira da John Deere trabalhando, o caminhão B100 da Scânia rolando aqui. A gente tem que mandar um abraço para o Biagini também, né, Bia? Um beijo para você. Um beijo, Biagini. Toda a galera da Scânia maravilhosa também. Com certeza. Ô, Sérgio, mas caminhão não serve só para carregar a carga, não, né? Serve também para emoção, para adrenalina. Quero que você conte também esse outro projeto que você tem na sua vida, que é a Fórmula Truck. Porra! Contar o quê, exatamente? O que você faz lá? Qual que é a sua participação? Você está na TV, né? Conta para a galera que é fã. Olha, aquela história, né? A Fórmula Truck, ela terminou em 2017. Que era o projeto criado... Pelo Aurélio Batista Félix. Saudoso Aurélio Batista Félix. Que faleceu, inclusive, numa prova em Guaporé. Ele faleceu prematuramente e a família continuou tocando. E aí, até o final de 2016, o negócio não ia muito bem. E aí, os pilotos se reuniram e fundaram uma associação nacional de pilotos de truck. A NET. A Associação Nacional de Equipes de Truck, exatamente. E aí chamaram o cara que é do Motorsport, que é o Cole, que é um cara da Stock, monstro do Motorsport. E aí, fundou-se a Copa Truck. Que é uma categoria super profissional, que até hoje rola e a gente até apoia eles lá também, né? Super profissional. Super profissional, é. Eu vejo assim muito como uma Stock Car do caminhão. Isso. Porque é um negócio muito, né? A organização, os camarotes. Mas aí, o Gilberto Hidalgo, que é o presidente da Fórmula Truck, ele negociou a marca, né? Porque ele entendia que tem um outro caminho de corrida de caminhão que não é tanto o automobilismo com pilotos profissionais de outras categorias, mas o mundo, o universo do caminhão, o planeta do caminhão, né? Então, assim, aí ele veio e falou, puxa, eu vou pôr só pessoas que são realmente do transporte. Então, a Fórmula Truck se tornou isso, né? Ele não é um evento de motoresport, ele é um evento de caminhão que tem corridas. Certo. Então, justamente isso. Você vê caminhões clássicos, né? Tem até o Jaca 78 do Márcio Rosa, que infelizmente ali, né? Na enchente perdeu muita coisa. Desejamos força pra ele e pra todos, obviamente, todos os gaúchos nessa situação. Mas, desde o Scania dele, Jacaré, até caminhões mais modernos até do que os da Copa Truck. Então, tem todos os anos, todos os gols, categorias e tá aumentando cada vez mais. Quantos caminhões tem no grid hoje? Nossa, largaram 45 no grid lá em Cascavel. E tá aumentando, né? Por isso, já dividiu em duas categorias. Agora, na última corrida, dividiu em duas categorias. Que foi em Campo Grande e deu muito certo. Porque 45 caminhões numa pista só não funcionou muito bem. É muito caminhão pra dar problema, né? Então, aí, um acidentezinho que enroscou ali o caminhão, travou toda a prova. Então, agora são três corridas. E aí, onde que a gente tá? Desde o comecinho, né? A gente foi lá em Interlago, sete caminhões. Joãozinho Santa Helena, que hoje corre de DAF. Joãozinho Santa Helena correu com um Scania, que era o Volta Rápida da ex-Fórmula Truck, com motor FPT Cursor 13 e foi o vencedor, o primeiro vencedor da Fórmula Truck, que é o Joãozinho Santa Helena, queridíssimo. E aí, a gente tava lá como comentarista e, claro, promovendo, né? Promovendo encontros. E aí, esse casamento deu muito certo. Porque a gente começou a fazer a Dieselândia. Que aí, a Dieselândia, bicentenário da Independência, foi o maior encontro de caminhões da história de São Paulo. Foram 545 caminhões. Eu lembro, Léo, que era um feriado no meio da semana. E assim, e chovendo. E eu falei, cara, na hora que eu acordei, seis horas da manhã do lado de Interlagos ali, eu falei, cara, não vai vir ninguém. E olha como a galera do caminhão representa. Eles representam demais, cara. Embaixo de chuva. Aí, todo mundo entrou pra dar uma volta na pista. Só eu sei o quanto depois eu fui xingada por isso. Porque gerou um congestionamento de caminhão e aquela coisa toda. Mas eu acho que é isso. Então, hoje a gente tá junto com a Fórmula Track, na Dieselândia, organizando os eventos, os encontros. Em Guaporé fizemos um encontro aí. Apoiamos o encontro do Márcio Grando. Gente finíssima também. Sem caminhões clássicos. Porque o transportador tem muito essa coisa de ter um caminhão clássico pra preservar a memória, de como começou. E na transmissão. A gente transmite pelo Planeta Caminhão TV, pelo YouTube. Transmite pela Rede TV. E eu tô lá como comentarista técnico ao lado de Elton Cipriani, que é o nosso... Como é que se chamava? Estalone Cobra da Fórmula Track. O xerife Cirino. Todo esse povo maravilhoso. É um evento pro público. Então, aí a gente tá junto nessa caminhada. Lançamos um documentário, agora há pouco. Eu diria, o Pilotando Pesado, com os irmãos Bendo. Incrível, aliás, o documentário. A gente foi, acompanhou a vida. São caras maravilhosos. A gente teve a oportunidade de vir alguns dias juntos pra produzir esse documentário. E tá lá no YouTube do Planeta. Aliás, recomendo que assista, porque foi algo de primeira linha. Eu também recomendo. Os Bendo são os caras que compraram o caminhão mais potente em produção em série. O R770, né? É um 770. O V8. Só pra passear. Só pra levar a equipe. Só pra levar a carreta da equipe. E desfilar na pista. Esses caras não são fracos? Não, não. Nem um pouco. Legal. Então, você que é fã de caminhão aí, pra quem gosta, né? Você assiste a Fórmula Truck no Planeta Caminhão e também na RedeTV. E se você também quiser, pode assistir a Copa Truck na Band e lá no copatrunk.com.br. Tem pra todos os gostos, né? Pra todos os gostos. Que bom que tem várias categorias. É mesmo. E que bom que são duas categorias muito preocupadas, né? Com questões hoje muito importantes, ambientais, controle de fumaça, né? Não tem como... É muito difícil, porque é um meio que o contrassenso você fazer diesel potente e não fumaciar, né? Mas existe todo esse trabalho, justamente, de desenvolvimento. Se eu falo pela Fórmula Truck, um grande trabalho de desenvolvimento de turbos, de emissões constante, de reaproveitamento de materiais. Então, é muito legal ver aí as duas categorias trabalhando nisso. Sensacional. E é legal que essas duas categorias também servem como, além de um marketplace, um lugar de negócios, né? Pra quem quer vender pro povo do caminhão, um laboratório vivo, de pneu, de transmissão, de motor, de um monte de coisa, que tá sendo testado ali no máximo. No limite, né? Ainda que o caminhão seja... Ele é diferente do original, né? Mas ele... Por exemplo, lá no... Você tem uma ideia lá na Fórmula Truck, é a Speedmax, né? A fornestora de pneus e rodas. E eles... Nesses desenvolvimentos todos, e realmente acontece o desenvolvimento de motor esporte. Não é coisa só de imagem, né? Os caminhões já estão dois segundos mais rápido. Aí, ó. Então, você vê que existe essa coisa e vai aprendendo, e vai, né? Eles têm um super laboratório de desenvolvimento muito interessante. Mas é justamente o que você falou, né? O caminhão em si, o motor, ele é o mesmo, só que preparado, né? O câmbio, muitas vezes, é o mesmo, só que aliviado. O eixo traseiro é blocado, chassi é muito do próprio caminhão, a cabine é original, só que cortadinha, né? Pra ficar mais baixo. Então, ele tem muito, né? Como você disse, ele tem muito do original e por isso, né? Os apoiadores técnicos desenvolvem. E desenvolvem muita coisa, viu? Muita coisa de verdade. Não somente montadoras, né? Parceiros, né? Parceiros de forma de filtros, de suspensão, vivem isso todo dia. E todo mundo desse mundo de motor esporte é meio louco, né? É. É de segunda a segunda, de dia e de noite, e fica nos grupos, aquela coisa maluca. Olha o tanto que isso movimenta, né? É legal pra caramba, cara. O tanto que movimenta. É mesmo. Outro assunto que eu queria trazer aqui na nossa mesa é que eu sei que você, nas suas andanças por aí, tem visto uma galera que tá desenvolvendo caminhões autônomos. Eu vi que você fez uma matéria da Scania lá em BH com um caminhão que é movido a rádio controle, digamos assim, né? Eu estive num evento da Mercedes-Benz, inclusive a Pamela do Planeta tava lá, ela dirigiu o caminhão pela primeira vez na vida no rádio controle e a galera tem um preconceito disso, falar, pô, mas isso aí vai tirar o trampo do caminhoneiro. Queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque esse tipo de tecnologia tem lá o seu papel. É interessante também, né? O propósito dessa tecnologia é bacana, né? É justamente salvar a vida das pessoas. Então faz todo sentido, né? Quem quer se colocar em risco, né? Hoje em dia. Então, esse particularmente, aliás, eu ouvi o teu vídeo lá no rádio controle com o Mercedes, eu achei incrível. Zerei a vida, cara. É uma coisa mais legal do universo, cara. É muito legal aqui. Muito bom, né? O da Scania é uma, nossa, é uma super estrutura, né? Porque você tem uma cabine de comando, né? Você tem essa coisa. É interessante porque você, na verdade, você controla o caminhão remotamente com cinco câmeras mesmo. Umas telas, né? Umas telas. Você tem distância para controlar o caminhão com delay próximo de zero porque, obviamente, ele está oferecendo o caminhão de verdade, então... Da Mercedes tem também. Também tem a cabine. É a mesma tecnologia. Muito parecida, né? É, é. E isso é usado para a construção, para a mineração de lugares que podem... Perigosos, né? É, pode desabar. Que é o caso dessas que vão ter muitas, muitas, muitas represas, né? Muitas aí que vão ter que ser desativadas, transferidas e é justamente em áreas de risco, né? Exato. Então, isso é muito legal, né? Agora, o que eu vi naquele caminhão, aquele projeto, aquele projeto da Scania, realmente me impressionou. Porque você tem tanto os controles por joysticks, mas se o motorista preferir, ele também pode ter o controle por volante. Isso. E a experiência, né? Todos os controles, tudo, né? A experiência de direção, né? É totalmente diferente, porque é meio que... Como se estivesse dirigindo meio que um controle remoto, né? É mais intuitivo ali, né? E fica aparecendo aqueles simuladores de treinamento, né? Só que você está comandando um caminhão de verdade, né? Mas aquela história do autônomo, né? Tipo assim, áreas fechadas. Exato. Tipo, praças áreas de risco, pra locais insalubres, que não é essa tecnologia, mas outras autônomos pra lugares como Minas, né? Que tem que entrar lá dentro. Agora, quando você vai pro mundo real, né? Nada substitui o talento. É, cara. E na estrada também tem aquela coisa, tem muito questionamento, né? Tipo, do autônomo, né? A gente até fala disso, né? Sempre, né? Porque acho que a maior das barreiras é a aceitação pública, a aceitação da sociedade, né? Eu acho também. Porque, cara, é... Tipo, você gosta de aviação, você sabe que eu não sou fã de aviação. É muito pelo contrário, né? Mas eu digo assim, você entraria num avião que não tem ninguém pilotando? Não. Eu também não. É. E aquela coisa também. Se você tem um caminhão programado pra ser autônomo, por mais que ele tenha sensores, por mais que ele conecte com outros caminhões, né? Porque o futuro é meio assim, não tem jeito, né? Tem coisa que foge do controle. Então, por exemplo, né? Isso eu escutei até de um PHD da USP, né? Que ele falou, falou justamente sobre esse tema de que se sai uma criança correndo de bicicleta e sai uma senhora de idade correndo na frente do caminhão. e o caminhão fez todos os cálculos ou o veículo fez todos os cálculos e percebeu que não vai conseguir evitar. Quem que ele vai passar por cima? Quem que ele vai matar? É um dilema. E aí começa. E quem é o responsável? Quem programou? A empresa? Então, tem tantas dúvidas legais que vão ter que acontecer que eu, sinceramente, eu acredito que eu não vá ver. Pode ser que eu esteja redondamente enganado, mas caminhões e estradas, todos, eu acho que vai levar muito mais tempo do que estão dizendo. Está muito longe ainda. Muito longe. Mas, para essas aplicações, por exemplo, como tem na cana, aquele caminhão que vai a dois por hora para não pisotear os brotos e precisar ir em linha reta, não é humano aquele trabalho, né? Então, nenhum motorista vai querer ficar doze horas ali andando a dois, três por hora. E isso é uma coisa que já está bem madura no Brasil, né? Tem a Gruner com a Mercedes-Benz, a própria Scania tem, a Volkswagen tem essa tecnologia e a Volvo apresentou também uma renovação da tecnologia deles com o caminhão que faz esse tipo de trabalho aí para ajudar na produtividade, né? Da lavoura, né? É, o agro é incrível, né? Tem tantas soluções. Aliás, o que é o profissionalismo do agro brasileiro, né? Porque os caminhões até se conectam, né? Com as colheitadeiras, se conectam com as máquinas. Quando ele chega perto, a caçamba abre para fazer o transbordo. É absurdo. Tudo no mapa ali, você vê exatamente, né? Para não passar no soquete certinho o pneu, você vê com perfeição aquela precisão. É uma coisa maluca. Realmente, humano, não tem como fazer. Não tem como ser bom o tempo todo, né? Isso. Tipo, você não perder concentração, né? Aquela coisa de... Você tem que estar o tempo todo orando. E mesmo sendo humano, né? Você não está vendo ali aonde está passando o pneu. E aí você ter a orientação, né? De GPS é uma coisa absurda na precisão do agro. É um trabalho de robô mesmo, né? É de robô. Com certeza. É de robô. Ou seja, João, a gente tem aí um ano especial, né? Para o caminhão. Esse ano é o ano de Fenatran. Tem muita coisa rolando aí. Ano de IAA lá na Alemanha, que é aquela feira mundial dos caminhões. E que é a nossa Disneylândia, né? Que todo mundo sonha ir para o IAA e tal. De repente, a gente pode depois falar sobre isso também. Mas eu queria que você comentasse uma coisa que eu acho muito legal no Brasil. Hoje nós temos, há algum tempo já, uma indústria de caminhões muito madura, né? As marcas, todas elas, né? Vamos falar das seis marcas que tem fábrica no Brasil. Podemos falar, ó, Volvo, Scania, Volkswagen, Mercedes, DAF e Iveco. Todas elas oferecem caminhões para diversas aplicações. Muito amadurecida. A gente está bem de fabricante no Brasil, né? Super bem, né? É. Eu acho que assim, o pessoal pergunta muito, né? Tipo, às vezes, a gente que está no dia a dia, você também deve escutar, pô, que caminhão bom, que caminhão é ruim. Não tem caminhão ruim mais. Não tem. A verdade é essa, né? O nível é, anivelou para cima, né? É, e meio que a tecnologia atropelou até o automóvel, né? Com certeza. Hoje você pega os veículos e de uma forma todos, né? Tinha a MAN também, mas a MAN não está mais aqui, né? Mas eu acho que assim, a tecnologia, ela passou por cima, né? Porque cada vez mais o caminhão, a montadora está virando um parceiro de soluções, né? Exatamente. Você dirigiu o Sway? Eu dirigi o Sway. Eu viajei com o Sway. Fui para o Uruguai com o Sway. É um puta caminhão, né? É um super caminhão. É verdade. E é bonito, né? Além de tudo, ele é lindo, né? Porque tem esse tema também, os caminhões são muito bonitos, né? De uma forma geral, né? Com certeza. Mas é legal porque assim, a Fenatran, ela mexe tanto, né? Com o setor. Mas é incrível o poder de uma feira dessa, né? Pô, a gente está falando de Fenatran desde quando? Pois é. É uma semana maluca na vida da gente, né? Mas começa a falar um ano antes, né? De acordo com o Tiago Braga, que ele é o gerente da Fenatran, né? E ele esteve aqui, inclusive, você assista também esse episódio aqui. Ele participou aqui do Transportal. Eu não vi essa. Eu vou ver também. Assiste lá que ele deu alguns spoilers da Fenatran em 2024, que acho que é de 4 a 8, posso estar errado, mas acho que é de 4 a 8 de novembro, né? Eu acho que é também. No SP Expo. E ele falou que no dia que termina a feira, no buzinaço, ele já começa a pensar na próxima. Nossa Senhora. Então é muita coisa que movimenta, são dias especiais para nós, né? É, muito especiais. A gente está, nós os bastidores, estamos trabalhando em Fenatran também, já não é de agora, né? Mas eu estou bem animado. A gente vai lá, vai ter um cantinho, vamos fazer algumas coisas, coberturas de produto. Até falando um pouco de planeta, a gente vai querer aprofundar um pouco mais técnico, né? Porque é a nossa, é meio que a nossa casa, né? Essa coisa do técnico, né? Então a pessoa que quer saber com profundidade técnica, até porque eu sou um nerd mecânica, né? Então vai ser mais ou menos isso. Galera que gosta de saber como é que funciona o pós-tratamento, tem as novidades aí do mercado, tudo isso, né? O motor diesel está no nível novo. Tem o Scania Super também, que é um negócio maluco. Se a gente for entrar aqui nos assuntos aqui, a gente vai fazer cinco horas de programa. O motor do Scania Super é da NASA, né? Exatamente, exatamente. E o Volvo também tem um caminhão com um motor extremamente, que é nos seis cilindros e que traz uma potência absurda. Todos eles, né? Todos eles. A Mercedes-Benz trabalhando com o Mirror Can, né? Que é muito maluco de ver. A galera até no caminhão de corrida está utilizando isso também, né? É, lá na Fórmula 3 também, o Joãozinho Santeleno usava também, quando ele corria de Mercedes. Como é que pode? Agora ele corre de DAF. Cara, já está na segunda geração o Mirror Can, né? Exatamente. É um negócio que no começo o pessoal torce o nariz, mas no fim das contas tudo é aerodinâmica, tudo é redução de arrasto, né? Tudo é para conseguir um pouquinho, mais um golinho a mais de média de combustível, né? Exatamente, exatamente. Mas eu estou animadaço com essa Fenatran, porque, cara, sempre as marcas reservam coisas. Sempre reservam. Ó, a DAF fez dez anos, está aí arrebentando no mercado com o XF, né? Fez até uma série especial linda, né? Que estava na Fórmula Truck, né? Estão lá. Ah, foram 120 caminhões vendidos daquela série especial. Ah, é incrível. É incrível. E aí, só na Fórmula Truck de série especial tem uns quatro lá. Pois é. Ó, a gente falou das suecas, a gente falou das alemãs, né? A Volkswagen com o Meteor, né? Que é um caminhão que também veio pra... Tem um nicho premium ali dentro do agro também, né? No 530. Tem muito produto bom aí. Se for falar de todos, vai ser injusto que a gente vai esquecer de produtos aqui, vai acabar não falando. É. Porque todos têm suas qualidades. A grande verdade é essa, né? Exatamente. Ô, Sérgio, onde que a galera pode te assistir e dar aí o arroba das suas redes sociais pra galera te seguir? Pode dar a sua letra e vende seu peixe. Planeta Caminhão. Planeta Caminhão aonde quiser assistir, né? Então, o nosso canal é no YouTube, que é o Planeta Caminhão TV, né? Nós temos o Facebook, Planeta Caminhão, Instagram, TikTok, portal, né? O site, Planeta Caminhão e o LinkedIn, Planeta Caminhão e o WhatsApp, Planeta Caminhão, que a gente distribui também. Então, a gente tá meio que em todas as mídias, achou o Planeta Caminhão, segue a gente lá que a gente é apaixonado pela coisa. Legal demais, ó. Bom demais trazer um povo como esse aqui, né? Pra trocar uma ideia, bater um papo. A gente aqui, ó, passou uma hora conversando, estourou nosso tempo, mas tinha mais assunto, né? Nossa, olha, mas tinha muito mais. Pois é. Então, ou seja, o Sérgio vai ter que voltar aqui pra um próximo episódio aqui do Transporta Ocas. E vocês aí, se você assistiu o vídeo até aqui, é porque curtiu, né? Então, ó, deixa aquele like, tá interessado no assunto, segue a gente nas redes sociais, aqui no Transporta Brasil, a gente trabalha com conteúdo sobre transporte, que movimenta a vida da gente todos os dias. A gente tem aqui no nosso YouTube os conteúdos que transportam a vida de todos vocês. E não se esqueçam de transportar a vida com responsabilidade. Não é não, Sérgio? Tem que fazer com capricho, com amor e responsabilidade, né? Passou rápido, né? Acho que agora você precisa ir lá no nosso também, né? Dá uma chegadinha por gentileza, está convidado também. Já está aceito o convite aqui no ar. Obrigado, Léo. Obrigado pela oportunidade. Foi muito especial. Obrigado a todo mundo que assistiu, né? Realmente, uma hora passou muito rápido. Apenas quando você está sentado aqui, passa muito rápido, né? Porque é muito assunto, né? Do transporte. Quando a conversa é boa. Imagina a gente que é caminhão, agora ônibus e picapes. Então. E você que é tudo, né? Todos. Transporte, avião, né? Aliás, né? Já estou estourando um tempo aqui, mas o Léo é um dos gurus. É assim, como é que chama? O oráculo da aviação, né? Porque olha, o avião sabe qual é o modelo, qual é não sei o quê, tudo. Então toda vez que tem que voar, quem que é o oráculo, além de ser um oráculo de tanta coisa, é da aviação também, né? Muito legal. E é legal que a gente tranquiliza a galera que turbulência não derruba avião, né? Inclusive está rolando umas fake news aí. Não é nem fake news, né? Houve alguns casos de turbulência severa ultimamente aí, que a galera se machucou, né? Um voo vindo da Espanha para o Brasil, mas estava sem cinto, né, cara? Não se voa sem cinto de segurança, né? Você dirige caminhão sem cinto? Não, de jeito nenhum. Então. Não dá, né? É, não sei dizer. Não tenho conhecimento sobre aviação. Eu confesso que às vezes voo longo, eu dou uma relaxadinha. Não deveria, né? O ideal é ficar de cinto o tempo que você puder. Legal, vai melhorar a minha experiência que eu adoro com aviação. É isso aí. E a gente aqui, a gente segue aqui com os nossos conteúdos, ó. Você que transporta o Brasil de verdade, se inscreve no canal aí. Se você quiser acompanhar o nosso conteúdo diariamente, nossos views, nossos stories no Instagram, é só seguir a gente aqui, ó. No arroba transportabrasil e no nosso portal no transportabrasil.com.br Muito obrigado pela audiência. Eu sou o Léo Doca e te vejo no próximo episódio. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho